Ai, colesterol alto. Nossa, eu recebo muita dúvida na caixinha direto lá do Instagram. Ah, meu filho fez exame, o colesterol deu alto. E agora? Meu filho não, meu bebê, né? Que aí muitas vezes eu recebo isso de mães de bebês de um ano. Um ano e meio. Que aí eu vou explicar pra vocês primeiro o porquê esse exame não deveria nem ter sido colhido. Sim, é isso mesmo. Doutora Daniele Leite, pediatra. Vamos falar um pouquinho de exame barra resultados aí. Não com o objetivo de falar sobre o resultado do exame. Mas pra alertar vocês sobre as consequências que um exame desnecessário pode trazer. Recebo muito, mas muito mesmo. Inclusive com os resultados, né? Meu filho tá com colesterol de não sei quanto. E agora? Ele come super bem. Ele só mama. E aí? Faz o quê? Dieta? Tira o peito? Vamos fazer ali três vezes só no dia? Reduzir? Não. Então o primeiro ponto aqui hoje é explicar para vocês que a gente não colhe colesterol de bebês até dois anos. Salvo em raríssimas exceções que são bebês que tem doenças metabólicas que aí a gente tem que acompanhar. Então se o seu bebê não tem um erro inato do metabolismo, não tem uma doença metabólica grave, seu bebê é saudável, normal, vai lá pra consulta, acompanha com o pediatra, bonitinho, chegou um ano, temos que colher exames? Nós temos. Temos exames pra colher com um ano. Mas colesterol não está na lista. Por que não está na lista? Um ano, primeiro que o bebê, teoricamente, né? Deve estar ainda em aleitamento materno. Então a gente já tem esse viés ali do leite materno que pode sim alterar, né? Deixar o colesterol um pouco mais alto, mas isso não significa uma doença. Porque as custas ali de uma gordura boa, vamos dizer assim. Mas o principal motivo pelo qual a gente não colhe esses exames de rotina para bebês de um, dois anos, é porque não existe valores de referência determinados para esta idade. Então o valor que vem lá do laboratório só serve para crianças acima de dois anos e para adultos. Aquele valor não existe, gente, estudo feito em bebês menores de dois anos determinando qual é o valor normal de colesterol para aquela idade. Então não tem sentido eu colher um exame que não vai mudar absolutamente nada na vida daquela criança e que eu nem sei o que é normal e o que não é normal, o que é esperado, qual é o limite. Não existe esse valor. Então como é que eu vou ficar pedindo um exame que eu não sei nem o que esperar desse exame? Pra quê? Aí vem outra discussão. O médico quando solicita exames é com um objetivo, ou deveria ser. Então a gente solicita exames baseados nas nossas suspeitas diagnósticas, baseados nos protocolos, nas recomendações preventivas, por exemplo. Igual se faz a mamografia. Tem o protocolo de quando a mulher começa a fazer mamografia para... O objetivo é a prevenção do câncer de mama. É a gente identificar lesões precocemente. Então tem um objetivo. Eu vou pedir uma mamografia pra uma menina de 20 anos? De rotina? Que ela não tem nada? Não, eu não vou pedir porque não tem sentido. Porque não tem objetivo. Então a gente solicita os exames baseados na nossa anamnese, no nosso exame físico. Então eu tenho, por exemplo, uma criança de 10 anos que eu atendi hoje. E aí durante a anamnese eu vejo que essa criança tem um erro alimentar. Essa criança come o que? Biscoito, toma Nescau, né? Então essa criança já tem um fator de risco ali. Aí quando eu vou examinar essa criança, pego peso, pego altura, calculo em MC, coloco lá na minha curva da OMS. Opa, deu ali sobrepeso, deu ali obesidade. Pronto. Agora esta criança, ela tem indicação de a gente fazer sim o exame do perfil lipídico dela, ver o colesterol dela. Porque eu tenho um objetivo e eu tenho valor de referência. Eu já sei o que eu espero ou não daquilo ali e o que eu vou fazer com aquilo ali. Eu tenho uma criança com uma comorbidade, com uma obesidade, que eu preciso ver em que nível está esse perfil lipídico. E a depender do que venha, eu tenho condutas a ser tomadas. Eu tenho inclusive medicamentos que podem ser utilizados. Então todo exame que a gente pede, a gente tem que saber o porquê está pedindo. O que a gente procura naquele exame e o que a gente vai fazer com aquele exame. Esse é um ponto muito importante. Todo mundo aí que já passou por isso, pediata lá com um ano, pediu colesterol. Aí veio alto. Sim, e aí? Você vai fazer o que? O que que isso significa? E o que é alto, né? Se você nem tem valor, como é que você sabe que isso é alto ou baixo? A gente não sabe isso. Então pelo amor de Deus. Não colham, não colham, não saiam colhendo exame assim, a torta direita, sem indicação. O pediatra pediu exame? Pergunte, pergunte. Por que o senhor está pedindo esse exame aqui? Qual é o objetivo da solicitação desse exame? O que que a gente vai fazer? O que que a gente espera deste exame? Tá? Então com um ano, a gente faz uma rotina de exames para pesquisa de deficiências nutricionais. Isso aí está recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas perfil lipídico, glicemia, aí vem outro rolê. Ah, tem que fazer jejum para fazer o exame. Aí o menino mama em livre demanda. Chega lá no laboratório. Como é que você vai conseguir fazer seu bebê ficar oito, dez horas sem mamar? Me diga. Não vai. Recebo muito isso também. Ah, foi, não fez o exame porque precisava de jejum. Não fez o exame porque não precisa. Não é para fazer. Ainda bem que não fez então. Que não conseguiu o jejum para fazer. Porque não tinha indicação nenhuma. Canso de receber isso. Aí imagina, você está criando um problema que não existe. Aí a mulher se vê doida. A mãe se vê louca. Porque não colheu o exame. Não conseguiu colher o exame. Porque não consegue fazer o jejum. E agora? Meu Deus, socorro. Uma cadeia de eventos. Que não era para acontecer. Começa a acontecer baseada em uma simples solicitação errada. Errada de exame. Que não tem indicação. Fazer exame sem real indicação pode trazer muitos prejuízos. Pode acontecer resultados. Isso em todos os exames que eu estou falando, tá? Pode trazer resultados falso negativos, que a gente chama. Falso positivos. Uma angústia para aquela família, né? Para aquele paciente. Desnecessária. Pode levar a condutas desnecessárias. A usar medicamentos desnecessários. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. E a responsabilidade do pediatra, ela é muito grande. Porque eu tenho consciência disso. Se eu viro aqui para a mãe e para o pai. Olha, a gente precisa fazer esse exame. Esse exame é muito importante. Eu sei que eles levam isso muito a sério. Então a responsabilidade e o peso que eu carrego, né? Quando eu passo essas orientações, quando eu solicito um exame, quando eu prescrevo um remédio. Ela é muito grande. Muito grande. Então quem está aqui, do outro lado da mesa aqui, está confiando no que eu faço. Está confiando no que eu estou pedindo e no que eu estou falando. Então a gente tem que ter um pouco a gente profissional, que eu estou dizendo. Tem que ter mais cuidado com tudo que a gente faz. Tem que ter mais cuidado e tem que ter mais estudo. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. As coisas mudam, as coisas se atualizam. E se a gente para de estudar, a gente para no tempo. E quem sofre as consequências disso não somos nós. São os nossos pacientes. Então, muito, 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 muito cuidado. Não adianta sair trabalhando igual um louco. Trabalhar todos os dias, da hora que acorda até a hora que dorme. E não estudar. E não se dedicar naquilo que você escolheu fazer para o resto da sua vida. Então, fico alerta para todo mundo. Tanto para os pacientes, quanto para os médicos. Que eu sei que tem um bocado aqui também que assiste meus vídeos. Então, vamos ter esse cuidado, né? Cada vez mais. A gente está lidando com bens muito preciosos. Que são vidas. Então, por favor, mantenha o acompanhamento regular do seu filho. Com um pediatra de confiança. Pergunte, questione, participe das decisões que são relacionadas à saúde do seu filho. Sempre. Combinado? Até a próxima.